Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 36 minutos. Estamos começando o boletim de notícias com os principais fatos da manhã nesta segunda-feira 12 de junho de 2023. E aí você confere imagens da cidade de São Paulo, manhã de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, temperatura mínima de 16 graus e máxima de 27. No Vaticano, a cerimônia de Corpus Christi, que geralmente é celebrada no domingo, ocorreu sem a presença do Papa Francisco. O cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Vaticana, presidiu a celebração. Do hospital, o Papa Francisco tuitou a seguinte mensagem, este pão é o sacramento do amor por excelência. A Danubia Gleiser atualiza as informações sobre a saúde do Papa Francisco. Danubia, o Santo Padre, rezou o Ângelos no domingo? Bom dia! Bom dia, bom início de semana a todos. Sim, o tradicional Ângelos, realizado aqui na Praça São Pedro, ocorreu de maneira bem diferente. O Papa Francisco rezou a oração mariana do domingo de forma privada, unindo-se espiritualmente com afeto e gratidão às pessoas que desejassem acompanhá-lo onde quer que estivessem. O Papa agiu assim, seguindo as orientações médicas da equipe que o acompanha. De acordo com o Dr. Sérgio Alfieri, cirurgião que operou o pontífice na última quarta-feira, observando cuidadosamente a sua recuperação, Francisco poderá não só retomar as atividades, como fazê-las ainda melhor. Por isso pedimos a ele, disse o médico, esse sacrifício, o de não rezar o Ângelos na presença dos fiéis, como normalmente ocorre. Fiéis foram até a entrada do Hospital Gemelli e se uniram em oração com o pontífice, mesmo à distância. Em um comunicado, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que durante a manhã deste domingo, o Papa acompanhou a Santa Missa ao vivo pela televisão e recebeu a Eucaristia. Então dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado, onde se recolheu em oração para a recitação do Ângelos. Francisco, então, almoçou juntamente com os que o assistem nesses dias de hospitalização. A equipe médica informou que o pós-operatório do Papa Francisco é regular. Ele fez fisioterapia respiratória e continua a se movimentar. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. O Sr. José Carlos Abib, irmão de Monsenhor Jonas Abib, fez sua Páscoa hoje, às 1h15 da manhã. Ele era o segundo filho do casal Sérgio e Josefa Abib e estava com 82 anos. Era casado e tinha três filhos. Tio José Carlos, como era conhecido, faleceu em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda e doença pulmonar obstrutiva crônica. Seu corpo será velado hoje, a partir do meio-dia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Vila Souza, Zona Norte, de São Paulo. O sepultamento será às 4h30, no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, aqui na capital paulista. Em nota, o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, expressou sua proximidade e orações por toda a família Abib. Ficam aqui também nossos sentimentos de pesar a todos. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Estimativas do Unicef indicam que mais de 160 milhões de crianças sofrem com esse tipo de exploração. De Brasília, o Francisco Coelho fala sobre este assunto e também traz a agenda do Congresso para esta semana. Bom dia, Francisco! Bom dia para você e para todos. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 168 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. O levantamento mostrou que 20 em cada 100 entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos. O maior número é registrado no continente africano, onde cerca de 72 milhões de crianças já trabalham em condições análogas à escravidão. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E mudando de assunto, o Congresso deve ter uma semana de trabalho intensa. Até quarta-feira, devem ser votados os textos da nova regra fiscal do Governo Federal e a medida provisória que altera o programa Minha Casa Minha Vida. Os dois projetos já foram debatidos e aprovados na Câmara dos Deputados e agora serão analisados pelos senadores. A CPM dos Atos do dia 8 de janeiro também vai realizar duas reuniões para votação de requerimentos. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a expectativa é para a sabatina de Cristiano Zanin, indicado por Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa sabatina deve ocorrer também até a próxima quarta-feira. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Uma resolução técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em vigor desde abril deste ano, determina que pré-requisitos que definem se um alimento pode ser considerado integral ou não. O objetivo é impedir que o consumidor seja enganado. Sobre este assunto, nós conversamos com a nutricionista Mariana Ribeiro. Vamos ouvir. Então a gente não tinha nenhum critério. A partir de agora a gente tem. Então agora para o produto apresentar a informação de integral, ele tem que ter pelo menos 30% de cereais e esse 30% tem que ser maior do que a quantidade de refinados que ele tiver na sua composição. Então a norma entrou em vigor e a gente tem a parte da rotulagem, que é como essa informação ela vai ser divulgada para o consumidor. Então a gente precisa que complete esses requisitos, tem esses requisitos para ser integral e além disso agora precisa informar no rótulo. Então se ele é integral, qual que é essa porcentagem de integral? Considerando que o mínimo é esse 30%, quanto que esse produto tem? Então a partir do momento que agora eu coloco a palavra integral, por ter a norma, eu tenho que junto trazer essa informação da porcentagem de cereais integrais que está compondo aquele produto. O tempo vira em algumas regiões do país com alerta de chuvas intensas. Confira os detalhes na previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começa com muitos temporais e acumulados altos de chuva no Paraná e em Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, tempo firme com temperaturas baixas na fronteira oeste, na Campanha Gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre. No sudeste, a chuva se espalha pelo Vale do Ribeira, litoral sul paulista e na Baixada, devido ao deslocamento de uma frente fria, mas sem acumulados elevados. Tempo firme no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Segunda-feira é chuvosa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à frente fria que se desloca e de um intenso corredor de umidade. Não há previsão de acumulados expressivos para o centro-oeste. Tempo firme e bastante sol em Goiânia. No norte do país, mais um dia com bastante sol, ar seco e calor no Tocantins. Pancadas de chuvas com trovoadas ocorrem nos demais estados. Atenção especial para o Amazonas, onde os acumulados serão mais elevados. No nordeste, sol, tempo firme e seco em grande parte do Piauí, Bahia, Ceará, interior do Maranhão e oeste de Pernambuco. Pode ter chuvas isoladas em Sergipe, Alagoas e litoral baiano. Os maiores acumulados são esperados em Recife e Natal. Cidade da Espanha celebra 100 anos da entronização do Sagrado Coração na Catedral Nossa Senhora da Assunção. Os detalhes com nossa correspondente no Paraguai, Luz Torres. O Papa Francisco concedeu ao arquidiocese de Valladolid, na Espanha, a celebração de um ano jubilar por ocação do centenário da entronização do Sagrado Coração Jesus na Torre da Catedral. Este ano jubilar tem início em 16 de junho de 2023, Solenidade do Sagrado Coração, até 7 de junho de 2024. Segundo a arquidiocese, este será o momento de evangelização e revitalização da vida cristã. A estátua do Sagrado Coração, localizada na Torre da Catedral, é obra do artista Ramon Nunes e foi inaugurada em 24 de junho de 1923, diante de uma multidão de fiéis. A devoção de esta arquidiocese ao Sagrado Coração de Jesus tem sua origem nas revelações recebidas pelo Beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos em 14 de maio de 1733, que coincidiu com a solenidade da ascensão. O padre revelou que depois de receber a comunhão, Jesus lhe disse que reinaria na Espanha e com mais veneração do que em muitos outros lugares. Desde então, Beato Padre Bernardo dedicou todo o seu selo apostólico à difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. De Assunção, Paraguai, Luz Torres para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz Torres. E o Boletim de Notícias termina aqui. Reveja a edição completa no Canção Nova Play e siga bem informado acessando nossas redes sociais e o site noticias.cancionnova.com. Às 15h para 7h da noite, você tem mais informações no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, bom começo de semana e continue ligado na programação da TV Canção Nova.